Música São tantos os novos feelings Que nos correm a mil Um simples toque de outro corpo De outra mão, de outra boca E emoções que fervilham assim Que faz com que o coração fique louco Toca-me como só tu sabes Onde só tu vês Leva-me daqui num instante Sem olhar para trás Beija-me em todo lugar A cada minuto Sente-me quente Coração, amigo Minta-te e vacar Toca-me 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 Baby, toca-me 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 Que faz-nos viajar Toca-me 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 Num instante sem olhar pra trás Fez em mim, em todo lugar Aquela noite, senti-me Com o coração e o meu Mente de verdade Toca-me, toca-me Toca-me, baby, toca-me Toca-me, baby, toca-me Toca-me, baby, toca-me Toca-me, toca-me Toca-me, baby, toca-me Toca-me Toca-me